Tenho andado, distraído, paciente e indeciso E ainda estou confuso, só que agora é diferente Sou tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdi e sei quando que eu mais queria Era prova pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação pro que eu sentia Como anjo carrido, fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo mesmo o que você é Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Como eu te quero tão Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero mesmo o que você E aí galera, bem vindos ao canal Eu sou o Rafa Maciello Deixa aquele like Não esquece de comentar aí embaixo Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo com seus amigos Hey people, welcome to my channel I'm Rafa Maciello Leave the thumbs up Your comment down below And don't forget to follow me on Instagram And on Spotify Bye